Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Fazendo aqui mais uma demonstração, dessa vez vamos provar a lei dos cossenos. Lembrando que a lei dos senos já foi provada, já está aqui no canal, o link vai ficar na descrição. Deixa aquela curtida, se inscreva no canal e vamos lá fazer essa prova que é bem interessante e usa apenas aqui razões trigonométricas e o teorema de Pitágoras, beleza? Seja ABC um triângulo qualquer com os lados de medidas BC medindo A, AC medindo B, AB medindo C e o ângulo aqui, o ângulo CAB, esse ângulozinho aqui em A, ele mede θ. Então vale a seguinte relação, A² vai ser igual a B² mais C² menos 2BC cosseno de θ que é a famosa lei dos cossenos relativa a este ângulozinho aqui que eu estou batizando de um ângulo θ. Deixa eu colocar aqui, este ângulo em A, como eu já defini, ele é um ângulo θ, beleza? Então, claro, vale em relação a este ângulo A, vale em relação ao ângulo B e em relação ao ângulo C. Mas as outras provas são extremamente análogas, tá bom? Exceto quando o ângulo for um ângulo obtuso. Então por isso que eu dividi esta prova em dois casos. No caso em que o ângulo é obtuso, no caso em que o ângulo é agudo, beleza? Então vejam só, obviamente pessoal, eu posso traçar aqui uma altura relativa ao vértice C, beleza? Intersectando o segmento AB no ponto que eu vou definir como ponto D aqui. Então este segmento aqui, AD, eu vou chamar de M e obviamente DB vai ser C menos M, né? Porque o comprimento todo é C, quando eu tirar M vai ficar C menos M, tudo bem? E a altura CD eu vou chamar de altura H, beleza? Então olha agora para o triângulo retângulo CDB. Olha para este triângulo retângulo CDB. É óbvio pessoal que equivale a relação de Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais C menos M ao quadrado, beleza? Desenvolvendo aqui o produto notável, A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais C ao quadrado menos 2CM mais M ao quadrado, tudo bem? Lógico que aqui pessoal eu posso isolar o H e já você vai perceber por que eu vou isolar o H. Então vai ficar assim, vai ficar A ao quadrado menos C ao quadrado mais 2CM menos M ao quadrado é igual a H ao quadrado. Guarda aqui esta nossa primeira relação que ela vai ser importante, beleza? Agora eu quero que você olhe para este triângulo um pouco maior. Olha para o triângulo retângulo agora, olha para o triângulo ACD. ACD, beleza? Vale também a relação de Pitágoras, obviamente, porque este triângulo ACD também é um triângulo retângulo aqui em D, né? Ou seja, B ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais M ao quadrado, acordam? Eu posso também isolar o H em função de B e de M, né? Então vai ficar B ao quadrado menos M ao quadrado é igual a H ao quadrado, beleza? Pronto. Agora, obviamente, que eu tenho um H ao quadrado isolado nas duas equações, eu posso igualar, né? Vai ficar assim, olha, vou chamar isto aqui de I e 2I, né? De I e 2I, temos o seguinte, olha só, A ao quadrado menos C ao quadrado menos C ao quadrado mais 2CM menos M ao quadrado é igual a isto aqui, ó. É igual a B ao quadrado menos M ao quadrado, beleza? Aí veja que começa a se desenhar aquilo que eu quero provar, pessoal. Olha só, porque eu posso deixar o A ao quadrado no primeiro membro aqui, ó, A ao quadrado é igual... Bom, B ao quadrado já está ali, né, ó. Esse menos C ao quadrado, quando ele passa, ele passa mais C ao quadrado, beleza? Mais C ao quadrado. Veja que menos M ao quadrado eu já cancelo com menos M ao quadrado do segundo membro, ó. Então ficou aqui o quê? Ficou aqui menos, né, quando passar para o outro lado passa menos, menos 2CM, beleza? Menos 2CM. Ficou quase com o que eu quero provar, ó, tá vendo, ó? Muito parecido, mas ainda não apareceu esse cosseno de teta. Não apareceu, mas eu posso fazer aparecer, pessoal. Olha só, se eu pensar aqui da seguinte maneira, ó. Quem é cosseno de teta no triângulo, ó? Olha para o triângulo retângulo ACD. Quem é o cosseno de teta? Cosseno de teta vai ser igual a cateta adjacente M sobre a hipotenusa B. Eu posso isolar o M, né, ó. M é igual a B cosseno de teta, ó. Então esta expressãozinha aqui me dá o M em função de B e do cosseno de teta. Então eu já posso ir aqui e fazer essa troca, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2C. E quem é o M? Quem é o M? O M é B cosseno de teta. Então aqui B cosseno de teta. E acabou o nosso problema, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de teta, que era exatamente o que a gente queria provar, beleza? Bom, este aqui foi o caso em que o ângulo ele é agudo, ó. Este ângulo ele é agudo. Vamos ver agora o caso em que este ângulo ele é obtuso, pessoal. Separei aqui o nosso segundo caso, tá? No caso em que o ângulo ele é obtuso, pessoal, vai ser parecido também, ó. Eu vou traçar essa altura relativa ao vértice C, só que a altura ela vai dar aqui fora, ó. Ela dá fora do triângulo. Tudo bem? A altura dá fora do triângulo. Então aqui, obviamente, como eu estou traçando uma altura, ó. A gente tem aqui também um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Essa altura aqui eu vou chamar de H e esse ponto aqui eu vou chamar de um ponto D, certo? E essa distância de D até A eu vou chamar de M, tudo bem? Este ângulo aqui, como eu já defini lá em cima, ó, eu vou chamar de um ângulo teta, beleza? Vou chamar de um ângulo teta. Então eu devo provar aqui A ao quadrado vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de teta, que é exatamente a lei dos cossenos. Tudo bem? Bom, é extremamente semelhante, pessoal, aqui, ó. Vou usar agora Pitágoras no triângulo ADC. ADC. No triângulo ADC, eu tenho que B ao quadrado é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Óbvio que eu vou isolar o H igual eu fiz na primeira parte da demonstração. H ao quadrado vai ser B ao quadrado menos M ao quadrado, tudo bem? Então está aqui o H ao quadrado isolado, beleza? Agora, pessoal, eu quero que vocês olhem para o triângulo todo, ó. Olha para o triângulo CDB, ó. Olha para o triângulo CDB. Obviamente é um triângulo retângulo, né? Portanto, hipotenusa ao quadrado, ou seja, A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais este outro cateto aqui ao quadrado, ó. Olha que na primeira parte da demonstração era C menos M, ó. Agora é C mais M, pessoal. C mais M. C mais M ao quadrado. Portanto, A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais C ao quadrado mais 2CM mais M ao quadrado. Vou isolar o H ao quadrado, pessoal. Vai ficar A ao quadrado menos C ao quadrado menos 2CM menos M ao quadrado é igual a H ao quadrado, beleza? Isolei aqui o H ao quadrado em função do resto aí. E agora, mais uma vez, é somente igualar, né, ó. Somente igualar. Eu tenho aqui A ao quadrado menos C ao quadrado menos 2CM mais, perdão, menos, né, menos M ao quadrado é igual a esta parte aqui, ó, né, de chamar aqui de 1 e essa daqui de 2, por exemplo. Certo? De 1 e de 2 a gente vai ter isso aqui, né, ó. Vai ser igual a B ao quadrado menos M ao quadrado. Olha, muito parecido com o que já aconteceu no início, ó. Este M ao quadrado corta com este, né, A ao quadrado vou manter no primeiro membro igual, ó, B ao quadrado já está no segundo membro. Vou passar para lá mais C ao quadrado, beleza? Mais 2CM, beleza? Mais 2CM. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar, pessoal, este M em função de θ e de B. Tudo bem? De θ e de B. Eu quero que você perceba o seguinte, vou até mudar de cor aqui, ó. Como este ângulo é θ, este outro aqui embaixo, pessoal, vai ser 180 menos θ. Beleza? Vai ser 180 menos θ. E agora, para finalizar, você basta saber da seguinte propriedade, ó. O cosseno de θ é igual a menos o cosseno de 180 menos θ. Se você tem dois ângulos que são suplementares, né, o cosseno de um é menos o cosseno do outro. Beleza? Menos o cosseno do outro. Então, quem é o cosseno de 180 menos θ? Quem é o cosseno de 180 menos θ? Vou fazer aqui bem tranquilamente, ó. O cosseno de 180 menos θ vai ser o cateta adjacente M, M, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É B, né? Aqui, ó. A hipotenusa é B. Então, fica M sobre B. Beleza? Tranquilo, pessoal. Mas o cosseno de 180 menos θ vai ser menos o cosseno de θ, né, ó. Multiplicando aqui tudo por menos 1, fica menos o cosseno de θ igual a M sobre B. Logo, M vai ser igual a menos B cosseno de θ. Guarda isso aqui. Agora é só jogar lá em cima. A gente tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2Cm. É isso? Bom, fica B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2 vezes C vezes M. M é menos B cosseno de θ. Só ajeitar agora. B ao quadrado, C ao quadrado. Aí, ó, joga esse menos pra fora e fica 2BC cosseno de θ. Lembrando que o cosseno de θ é menos o cosseno de 180 menos θ. Então, uma vez que eu sei o cosseno de 180 menos θ, eu sei também quanto é o cosseno de θ. Basta inverter o sinal em relação ao anterior. Tudo bem? Então, pessoal, tá aprovada aqui a lei dos cossenos, ó. Tanto para o caso em que o ângulo é agudo, aliás, obtuso, quanto para o caso em que o ângulo é agudo. Beleza? Então, deixa aquela curtida. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.